A gente poderia tentar, para fazer uma... para circunscrever, digamos assim, todas as dimensões e camadas dessa questão, que há, em primeiro lugar, uma dimensão que é universal na busca, nas substâncias psicoativas, de formas de consolo da dor, do sofrimento, da angústia, da ansiedade. Então, as drogas fazem parte das substâncias mais importantes das culturas humanas. Elas são, na verdade, junto com os alimentos, os elementos centrais para a nossa sobrevivência, tanto no sentido de obter desempenho com o uso de excitantes, como o café, a folha de coca, as anfetaminas, etc., como para obter a tranquilização, a sedação que os analgésicos oferecem. A maconha tem, do ponto de vista farmacológico, uma série de virtudes que fazem dela uma planta de uso cotidiano de muitas sociedades humanas, no sentido de obter, digamos assim, aquela faculdade ansiolítica, ou seja, que quebra a ansiedade, que permite que a gente tenha uma tranquilização. Então, é um tranquilizante suave, basicamente. Aí nos perguntamos, bom, mas por que uma substância que é aparentemente tão inócua, muito menos problemática do que o álcool, muito menos daninha para a saúde pública do que o tabaco, por que essa substância foi tão estigmatizada? E aí a gente tem que ir para outra camada, que é a dimensão, nesse sentido também antropológica, da sua estigmatização com povos periféricos, com povos colonizados. O álcool se tornou a droga oficial da expansão cristã, inclusive encarnando a própria divindade. Então o uso do vinho, da cerveja, e depois do século XVII em diante, dos destilados, se tornaram uma espécie de consenso internacional, sobretudo no âmbito ocidental. O islamismo ofereceu resistências e até hoje tem resistências ao álcool. A maconha tem uma origem periférica. Nos Estados Unidos ela chega via mexicanos, no mundo europeu ela chega através dos árabes, e aqui no Brasil ela chega com a influência africana. A própria denominação maconha vem da língua de Angola, do quimbundo, do tronco banto. Então houve uma xenofobia associada ao uso dessa planta, que foi considerada durante muito tempo como uma substância estranha à tradição cristã ocidental. Ao contrário, ela era muito vinculada a formas de culto religioso na África, mesmo na Ásia, que é a sua origem. A origem da maconha é da Ásia Central. O próprio budismo e o hinduísmo tinham e têm até hoje uma relação muito estreita com a maconha. É a planta de Shiva. Buda se alimentava com uma única semente de maconha durante todo o período da sua formação espiritual. Então quando a maconha entrou no Ocidente, ela foi inicialmente vista por aquela lente que o Edward Said chama do orientalismo. Ela foi vista, especialmente na França, como uma droga árabe associada ao mundo islâmico e, portanto, foi mal vista dessa forma. Tem uma antropóloga, Vera Rubin, que definiu duas grandes vias da difusão da maconha pelo mundo. Uma é a via árabe-africana, que foi a do Bangui. E uma outra é diretamente a via indiana, através da ganja, que chegou com os trabalhadores Cullis, que a Inglaterra usou depois do fim da escravidão, chegou no Caribe. Em particular, chegou na Jamaica. E de lá, essa denominação ganja se expandiu para regiões do México, onde se tornou a marihuana. Então a maconha tem uma característica de ser uma identidade associada a povos não europeus, não ocidentais. A segunda camada é a indústria farmacêutica. O uso da maconha é muito útil para uma série de afecções que começaram a ser combatidas com remédios patenteados pela indústria farmacêutica. Desde o início dos primeiros soníferos, como eram os barbitúricos, depois os benzodiazepínicos, e uma série de outras substâncias com muitos problemas, inclusive efeitos colaterais, que acabaram por ser usadas naquilo exatamente que a maconha seria útil. Ou seja, um tranquilizante leve para uso cotidiano. Então houve uma enorme pressão da indústria farmacêutica para a proibição dessa planta, especialmente nos Estados Unidos. E por último, quer dizer, mas não encerrando a questão, porque há outros fatores, há uma dimensão desculpe, totalmente política. é o que uma historiadora de Harvard, a Lina McGeer, chama de statecraft. É uma palavra em inglês que significa técnica do poder. A maconha criou o pretexto para o policiamento extensivo de populações vulneráveis, de populações, enfim, jovens periféricas, racialmente circunscritas. Então ela virou o pretexto para um enorme aparato policial que justifica a sua existência no combate a uma prática absolutamente inócua, que é o uso da maconha. Agora, finalmente, isso é a contrapartida do mercado clandestino, que mantém a sua rentabilidade hipertrofiada devido à proibição. Então eu acredito que a maconha, assim como outras drogas, elas sofrem um fenômeno do ponto de vista econômico que é o fenômeno de uma hipertrofia do seu valor. Tanto do seu valor de troca como do seu valor de uso e até mesmo do seu valor simbólico. Quer dizer, o valor de uma planta de maconha é banal, é um arbusto que cresce, enfim, em condições extremamente simples. Mas hoje, ele se torna uma planta que vale alguns milhares de dólares, um pé de maconha. Então, a rentabilização que ela passou a causar devido à proibição enriquece um enorme setor da sociedade que se apoia na proibição para manter os seus lucros. O Brasil, sobretudo, é o segundo mercado consumidor de maconha do mundo. E os beneficiários desse mercado são parte da classe dominante, são parte dos grandes fazendeiros, de grandes comerciantes e mesmo de banqueiros que fazem a lavagem do dinheiro. Então, interessa para um setor do capitalismo predatório, especulativo, hoje existente, a manutenção da proibição. Agora, é claro que há um conflito porque há um outro setor do capitalismo que está interessado na normatização, em colocar essa empresa, colocar isso como empresas legais, na bolsa de valores, etc. Isso está ocorrendo em diversos países. Um dos que é mais notável esse processo de legalização é Israel. Israel é um país que, com toda a sua opressão sobre o povo palestino e tal, vem adotando, ao mesmo tempo, processos de legalização e de rentabilização da maconha legal. Então, também a extrema-direita tem uma atitude curiosamente diferenciada. O setor europeu da extrema-direita, que agora chegou a ter o melhor resultado na eleição por parlamento europeu, que é o partido da Marine Le Pen na França, não é contrário à legalização da maconha medicinal. E nisso se distingue de partidos como o bolsonarismo no Brasil, que mantém uma visão obscurantista incapaz de reconhecer até mesmo os seus benefícios óbvios do ponto de vista medicinal. Então, é uma situação muito complexa que, como você disse, envolve diversas camadas de determinação da condição hoje de proibição dessa planta.